Boa tarde a toda nação que insista, boa tarde aos nossos amigos da imprensa, com imensa satisfação que nesse momento eu venho a todos vocês fazer a apresentação do nosso novo treinador, Roberto Cavallo, acredito que dispensa maiores apresentações, seu próprio currículo fala muito por si, um ex-atleta vitorioso, um treinador vitorioso, conquistou a divisão recentemente por duas oportunidades, então acredito que é uma fala positiva e vitoriosa que nós teremos dentro do nosso vestiário, um treinador que entrega muito até por conta do seu estilo de jogo, seu estilo aguerrido enquanto treinador, acredito que isso se encaixa muito com aquilo que pede o DNA que insista, pede toda a nossa nação, então é com muita satisfação que nesse momento apresento a todos vocês de maneira oficial, Roberto Cavallo, espero que seja uma fase vitoriosa, tenho convicção até por conta da repercussão que nós tivemos que o torcedor irá te abraçar, a gente espera obviamente uma equipe aguerrida e vitoriosa e eu tenho certeza que você tem todas as ferramentas para fazer isso por todos nós, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao Marco Gama e toda a diretoria do 15 por essa oportunidade que estou encarando, porque a gente sabe que quando muda o treinador tem muitos nomes, mais de 100, e eu falei conforme para o elenco hoje na minha apresentação de trabalho, muito feliz porque quando você é escolhido é porque você realmente faz uma análise do profissional e aqui estou, então vocês podem ter certeza que não vai faltar o trabalho, nós vamos jogar sempre para a torcida estar elogiando dentro das nossas características, isso que aqui primeiramente é a determinação, a pegada, a vontade de vencer, e falei bem com o grupo hoje que o que nós mais precisamos no momento é uma mobilização total da cidade, em termos de imprensa, torcedor, comissão técnica, diretoria, e a torcida é o diferencial. Nesse jogo, eu cheguei no sábado, eu já vi o quanto a torcida está feliz, enquanto a torcida ajudou, no um a um, não desistiu, passou a tranquilidade para dentro do campo e os jogadores conseguiram fazer o segundo gol que nos deu essa primeira vitória. Então, podem ter certeza que essa minha chegada aqui é com objetivo e acesso, e como eu conversei com o grupo, estão todos eles bem felizes pela última vitória, e agora tem o São Bento pela frente, nós já conversamos, treinamos, e estamos preparados para um grande jogo, mas estou muito feliz e agradeço mais uma vez, principalmente ao Gama, que fez o primeiro contato comigo, e aqui estou para fazer o meu melhor trabalho possível junto com o nosso elenco. Obrigado, Roberto. Vamos então agora começar com as perguntas dos jornalistas, começando então pelo Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. Roberto, você acompanhou a vitória contra o Rio Claro do estádio. Pelo que você viu, quais foram as suas impressões da equipe? Marcelo, a melhor maneira possível, porque você venceu, agora lógico, um jogo difícil, que a gente sabe que a 2 é assim, sair ganhando o jogo da maneira que tomamos o gol de empate, poucos acreditam, tem que ver para acreditar. E eu falei para o grupo hoje, eles não se entregaram de cabisbaixa, pelo contrário, eles reagiram, foram para cima, em busca do gol, e conseguimos a vitória. Então eu vejo sim que teve um time que agiu e reagiu, e isso vai ser a competição. Então eu fiquei feliz pela vitória e pelo desempenho de todos os nossos jogadores. Agora a pergunta para o Marco Gama, do Vitor Prats, da Rádio Piracicaba. Qual foi o fator fundamental para a contratação do Roberto Cavallo, Gama? Bom dia, Vitor. Nós, obviamente, não estávamos contente com o percurso que as coisas estavam caminhando, apesar de entender que o trabalho era bem executado, e com a definição da troca do comando, nós buscamos um treinador que tivesse um estilo de jogo, que conhecesse a divisão, que fosse vitorioso, e o estilo de jogo, até para complementar o início da resposta, que fosse propositivo, que fosse um jogo onde soubesse jogar a divisão, e eu acho que isso o Roberto mostrou em todas as suas passagens aqui na Série A2. O ano passado também bateu no ponto mais alto da competição, e isso foram os fatores determinantes. E além disso, obviamente, um grande gestor, um aglutinador de pessoas, como eu coloquei também, um treinador vitorioso, um ex-atleta vitorioso. Então eu acredito que é muito importante nós termos, dentro do nosso vestiário, dentro do comando da equipe, pessoas acostumadas com a vitória e conhecedoras da competição, para que a gente possa ter do meio para a frente da competição, que Deus abençoe todos nós também, que a gente possa alcançar o acesso sob o comando do Roberto. Agora a pergunta para você, Roberto, do Oswaldo Luiz, da EPTV. Você tem muita experiência com o Oeste, foram dois acessos na Série A2 com o Oeste, e qual a sua expectativa ao assumir o 15 com uma torcida tão apaixonada, que espera já há cinco anos o acesso? Oswaldo, a melhor expectativa é sempre de acesso, né? Não tem como ser diferente, mas você colocou bem. A experiência ajuda, o conhecimento da 2 é bom, você sabe onde vai jogar, a maioria dos campos e dos adversários, eu já tenho um conhecimento adequado. Então, nos ajuda, não é que facilita, mas ajuda. E pensando nesses cinco anos que se passaram, eu acho que, no meu entender do futebol, com a experiência que eu tenho, já demorou. E o que eu passei para o grupo hoje, e aonde eu fui convidado para eu assumir o 15, era com esse objetivo. Eu não vim aqui para ser mais um, nós vamos ter que fazer a diferença. E fazer a diferença é buscar o acesso. Primeiramente, o primeiro passo que eu falei para os atletas também hoje na apresentação, vamos conquistar o acesso. A torcida já tem cobrado, demorou muito, eu acho que o 15 já devia estar na 1, mas, felizmente, aqui estamos para fazer história. E eu espero que seja concluída com o acesso, porque não dá para esperar para o ano que vem. Nós viemos com o objetivo, e com certeza vamos lutar para isso acontecer, dentro de campo, primeiramente o acesso, e quem sabe no decorrer do título. Agora, a pergunta do Gabriel Turola, da Rádio Piramundo, Roberto. Também, você dirigiu o Oeste, dois acessos com o clube, em 2018 e 2021. E, óbvio, a estreia é contra o São Bento, mas o primeiro jogo aqui no Barão vai ser contra o Oeste. Ele pergunta para você sobre essa inversão de papéis de você dirigindo o 15 contra o Oeste. É o Gabriel, né? Gabriel. Boa tarde, Gabriel. No momento é o São Bento, né? A gente vai traçando o campeonato, analisando os adversários, quem tem mais chances de chegar, mas nós vamos, como eu falei, com o jogador hoje é jogo a jogo. Então, o São Bento é um adversário forte. Nós sabemos que aí já briga na tabela, né? Por quem chega mais perto, mais próximo. Então, vai ser um grande jogo. Já vamos estar junto, eu e o Marcos, dentro do campo. Então, isso ajuda bastante pelo conhecimento que ele tem, junto comigo. E pensar no Oeste e para frente, depois do jogo do São Bento, a gente fala. Porque eu tenho o costume de falar sempre do jogo atual, que é o São Bento. Então, depois a gente conversa sobre, até pela passagem, o que foi feito, o que não foi. Mas, no momento, eu pedi para que o grupo se foque muito no jogo contra o São Bento. Agora, a pergunta do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News, com relação ao esquema de jogo, né? Que o 15 atuou com quatro jogadores com características de meio campo na partida contra o Rio Claro. Se você, essa é uma formação que te agrada, e também com quais jogadores desse elenco aí que você já trabalhou ou conhece? Marcelo, eu conheço, já tem, em base a que oito jogadores que trabalham comigo, é lógico que a maioria é contra. Então, ajuda bastante nessa situação do conhecimento dos atletas, de características, né? Suas qualidades. Por isso, eu estou muito feliz. A respeito do como vão jogar, eu conversei bastante já com o Marcos. Nós não podemos chegar aqui e mexer muita coisa. Nós temos que dar uma melhorada em posicionamento, em alguns setores do campo. Mas, pelo que eu vi no jogo, estamos satisfeitos. Não porque venceu, mas convenceu, porque quando teve que correr atrás de uma marcação com dificuldade, o time teve uma reação positiva. Isso é importante. E o sistema, a gente vai analisar. Conforme o seu momento joga, a gente já vai ver o tempo do jogo daqui a pouco. Vamos analisar o adversário de um para o outro, para saber suas características individuais, para colocar uma postura nossa mais ofensiva, mais defensiva, marcando linha alta ou linha baixa. tudo isso vai ser conversado, analisado, para nos fazermos o melhor, para vencermos os aumentos. E, para finalizar, Roberto, você chega ao 15, após uma vitória, a equipe na oitava colocação. como que você avalia, esse atual momento da equipe, da classificação, e qual é o seu objetivo até o término da primeira fase? Eu falei com o grupo hoje. Hoje não tem nada definido. Uma coisa é certa, aqui nada está ruim, aqui está bom, mas nunca é satisfeito. Temos que melhorar sempre. Então, nós temos o objetivo de chegar à primeira divisão, que é a 1ª do Paulista. Os jogadores já entenderam o que a gente conversou. E eu estou contente, mas não estou satisfeito, porque hoje o 15 já tinha que estar liderando o campeonato. É assim que funciona. E é assim que vamos cobrar os seus jogadores. No meu entender, é um dos favoritos à conquista, pelo clube que é, pela grandeza que já foi, e a história que teve. Nós temos que colocar isso na cabeça dos jogadores, sem pressão. Saber, cobrar, colocar para eles que eles estão num grande clube que foi montado um elenco pelo GAMB, pela diretoria e com comissão técnica, com objetivo de sucesso, que é o acesso. Então, eles têm que saber que vão carregar uma certa pressão, porque é clube grande. O 15 hoje é time grande, então nós temos que fazer por onde, porque não dá para esperar mais um acesso. Isso passei para os jogadores também e tenho certeza que pelo que eles mostraram dentro de campo, no jogo e nos trabalhos, e o que nós temos ainda para cobrar deles, eles têm muito para evoluir. Por isso que eu falo, nada ruim, mas não está bom nunca. Nós precisamos olhar sempre para chegar aos objetivos que nós precisamos.